No dia 9 de junho de 2019 Mais uma missa vaqueira em Inajá se promove É a 16ª missa do vaqueira em Inajá Muito bem organizada a vaqueira, mas vamos lá Do Siqueiroz, nome que o povo acredita Também Andresa Liquita organizando o evento Lá de Jânio Liquita na comissão desenrola O Edson e Carola estão nesse movimento Vemos Michel, Vavã e Antônio Balbino Zé Heleno, Nordestino organiza muito bem O Edson, Queiroz, Henrique, Lime, Ercinho Zé Liquita e Albertinho, Carlos Henrique também No dia 9 de junho de 2019 Mais uma missa vaqueira em Inajá se promove É a 16ª missa do vaqueira em Inajá Muito bem organizada a vaqueira, mas vamos lá Vejo Jerônimo e Manezinho da melancia Nessa comissão sadia tocando o barco pra frente Na comissão dessa missa do vaqueiro Amazônia, Cavaleiro e Autoridades presente Vai vir vaqueiro de Bimirim e Inajá Petrolândia, Jatobá, Tacara do Manari Vem da Bahia, Pernambuco e Alagoas De floresta, terra boa, muita gente vem pra aqui No dia 9 de junho de 2019 Mais uma missa vaqueira em Inajá se promove É a 16ª missa do vaqueira em Inajá Muito bem organizada a vaqueira, mas vamos lá Lindina já, terra da cajuína Beleza feminina desfilando com certeza A comissão recebe a todos que vem De Itacurubi, Belém e toda essa redondeza De Água Branca, Mata Grande, Inhap Itaíbe, Canapê, de Delmiro, vem pra cá De Pariconha e do solo, Mochotoseiro Vem tudo quanto é vaqueiro pra cidade de Inajá No dia 9 de junho de 2019 Mais uma missa vaqueira em Inajá se promove É a 16ª missa do vaqueira em Inajá Muito bem organizada a vaqueira, mas vamos lá O padre vai celebrar a Santa Missa Com uma presença maciça da vaqueira me encorada No ofertório o vaqueiro com alegria A peça de cada dia no palco é apresentada A comissão agradece a quem vier Homem, criança e mulher e quem vier participar Para o vaqueiro que reza e dá testemunho No dia 9 de junho não é pra ninguém faltar No dia 9 de junho de 2019 Mais uma missa vaqueira em Inajá se promove É a 16ª missa do vaqueira em Inajá Muito bem organizada a vaqueira, mas vamos lá